Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula vamos aprender a utilizar a função cont.num no Microsoft Excel 2010. Então, mãos à obra. Para que serve a função cont.num? A função cont.num é usada para contar o número de células que contém números dentro de um intervalo qualquer. Portanto, ela me retorna quantas células possuem valores numéricos inseridos. Veja, a função cont.num não vai somar os valores numéricos que você encontra nas células, não vai te dar um total, uma soma dos valores. Ela vai te dizer quantas células têm valores numéricos dentro daquele intervalo. Então, é uma função bastante simples de usar. A sintaxe da função cont.num também é bastante simples. Igual, cont.num, abre parêntese, e aí você vai colocando os intervalos. Você pode colocar vários intervalos nessa função. Geralmente, você coloca só um intervalo que é o mais comum, o suficiente. Mas você pode ter vários intervalos utilizados nessa mesma função. E basta separar os intervalos por ponto e vírgula. Intervalo 1, intervalo 2 e assim por diante. Obrigatório é somente o primeiro intervalo. Então, o intervalo 1 é obrigatório, que é o primeiro item, referência de célula ou até intervalo, geralmente intervalo de onde você deseja contar os números. Quantas células possuem valores numéricos. Já os próximos intervalos, de intervalo 2 em diante, são as referências de células ou intervalos adicionais, onde você deseja contar esses números. Você pode ter até 255 intervalos adicionais ou referências de células adicionais para contar os valores numéricos. bem simples. Bom, então vamos lá para a planilha agora, para entender como é que funciona. Como é que funciona esta função. Eu tenho uma planilhazinha aqui, de vendas de uma loja de instrumentos musicais. Então, nós temos uma coluna de produtos, com o nome de alguns produtos. Amplificador, guitarra, contrabaixo, bateria, soundbooks, etc. E temos as vendas por datas. Então, dia 1 de fevereiro, 2 e 3 de fevereiro. E quantas unidades foram vendidas de cada produto. Quando um produto não teve nenhuma venda naquela data, você tem um tracinho aqui indicando. Então, por exemplo, no dia 1 de fevereiro não foi vendido nenhum contrabaixo. No dia 2 de fevereiro não foi vendida nenhuma bateria. E assim por diante. Bom, o que eu quero fazer nesta planilha? Eu quero saber quantos produtos diferentes foram vendidos em cada data. Eu não quero saber quantos amplificadores ou quantos produtos no total foram vendidos. E sim quantos produtos diferentes entre si foram vendidos em cada uma das datas. Portanto, não me importa se foram vendidos 2 ou 10 amplificadores. O que importa é a unidade amplificador. Não me importa se foram vendidas 2 ou 50 palhetas. O que me importa é a unidade palheta. Então, quantos produtos diferentes por data. Nesta planilha está muito simples. Basta contar por data quantas células têm valores numéricos digitados. Porque se tem um valor numérico, é porque teve a venda. Se tem o tracinho que não é um valor numérico, então significa que não teve venda daquele produto. Então, contando quantas células têm valores numéricos, eu vou saber quantos produtos diferentes foram vendidos naquele dia. E para isso, eu utilizo a função cont.num. Então, é bem simples. Vamos colocar aqui. Igual cont.num, que é a função. Abre parêntese. E onde eles chamam de valor 1 é o intervalo. Eu seleciono esse intervalo todo. De B3 até B12. B3 até B12. Aqui tem os produtos vendidos no dia 1º de fevereiro. Fecho parêntese, porque eu só vou utilizar esses parâmetros para essa data. E pressiono ENTER. Está lá. Está me dizendo que foram vendidos seis produtos diferentes nessa data. Vamos ver se está correto. Então, foram vendidos amplificador. 1. Guitarra. 2. Cabo de som. Terceiro produto. Paleta 4. Violão 5. Songbook sexto produto. São seis produtos diferentes. Veja que ele não levou em consideração a quantidade de cada um deles. E sim quantos produtos diferentes foram vendidos. Não entraram no cálculo contrabaixo, nem o pedal de efeitos, nem a bateria, nem as cordas para baixo. Porque elas não tiveram vendas nesse dia. Portanto, eu não tenho valores numéricos dentro da minha planilha. Legal? Vou fazer de novo aqui na coluna 2 de fevereiro. Fazer de novo, então. Igual. Conte ponto num. Veja que tem acento no U. Abre parêntese. Seleciona os dados desse intervalo. C3 a C12. Fecha parêntese. Enter. Então, no dia 2 de fevereiro foram vendidos cinco produtos diferentes. Songbook, palheta, pedal de efeitos, guitarra e amplificador. Legal? Bastante simples de se utilizar essa função. Vou fazer a mesma coisa dia 3 de fevereiro. Para não ter que digitar de novo a função, basta clicar na célula C14. Aqui tem a contagem do dia 2 de fevereiro. E arrastar a célula para cá. Clico aqui no cantinho. Nesse quadradinho do cantinho. Arrasto. Ele vai copiar a fórmula e vai alterar já as células. As referências para pegar de D3 até D12. Ele me diz que eu tenho três produtos diferentes vendidos no dia 13 de fevereiro. Cordas para contrabaixo, um pedal de efeitos e um contrabaixo. Legal? Então, bastante simples de utilizar a função conte.num. Espero que você tenha aprendido a utilizá-la. Não tem segredo nenhum. E não deixe de acompanhar as nossas outras videoaulas. Obrigado pessoal. Até a próxima.